Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Joánimo de Sousa. É indiscutível que se acumulam em Portugal exemplos de escola de como as virtualidades anunciadas pelos defensores de muitas privatizações manifestamente não se verificam. Nem há uma melhoria da qualidade, nem há uma diminuição dos custos, nem há uma melhoria da concorrência, pelo contrário. Isso é um fator que deve ser um fator de reflexão para todos nós relativamente ao futuro. É muito positivo que a Assembleia tenha chamado não só o Governo, mas tenha chamado também a Administração da Empresa, tenha chamado também o Regulador, para que o Regulador explique e a Empresa também explique o que é que está a fazer e qual é o cumprimento e incumprimento que têm das condições contratuais. O Governo, neste quadro, tem as mãos bastante atadas e limitadas na sua capacidade de intervenção porque a fiscalização compete à entidade reguladora e a entidade reguladora é quem o pode fazer e o Governo não poderá interferir. Já o disse aqui, a entidade reguladora já aplicou uma sanção ao CTT e é preciso ver o que é que está a fazer relativamente a esta nova realidade. Agora, há uma coisa que para nós todos eu creio que é cada vez mais clara, é que quando a qualidade de um serviço não é medido pela satisfação do cliente, pelo desempenho efetivo do serviço que é contratado, mas pela valorização acionista, se calhar é uma forma de avaliação errada relativamente a determinado tipo de serviços cuja avaliação pela sua natureza pública, não pode estar sujeito à volatilidade e à interpretação perversa dos investimentos de capital porque têm critérios de análise que não são seguramente os critérios da boa satisfação e da boa qualidade do serviço público. É por isso que aguardamos que esse debate se faça aqui na Assembleia da República, aguardamos o decurso do contrato e no momento próprio tomaremos as decisões que forem necessárias de tomar para garantir. Quanto ao cumprimento das obrigações fiscais por parte de qualquer contribuinte, desde logo da EDP, acho que o mínimo que temos a exigir é o cumprimento da lei que é aquilo que é exigível a qualquer contribuinte. Quem deve, paga e a EDP deve pagar. E é evidente que é absolutamente inaceitável que além de mais tenha tomado uma nova orientação em função da alteração da composição política desde a Assembleia da República. Isso é absolutamente inaceitável e diz muito sobre o que é que acontece hoje na EDP. Muito obrigado, Sr. Presidente.